As potências mundiais entraram numa corrida por terras raras e outros minerais críticos e necessários para a transição climática. Estes recursos naturais são necessários para as baterias elétricas, turbinas eólicas e dispositivos digitais ligados à internet. Afim de não perder terreno nesta transição tecnológica e industrial, agentes públicos e privados da União Europeia reuniram-se em Bruxelas para uma conferência sobre os desafios no setor. De acordo com o Banco Europeu de Investimento, multiplicam-se as propostas no terreno. Todas as semanas chegam os novos projetos sobre matérias-primas e, em particular, sobre as mais cruciais. Diria que temos em média um ou dois projetos por semana. Nos últimos dois anos, teremos recebido 80 projetos, cobrindo muitas áreas, desde a extração ao processamento dos materiais até ao fabrico e montagem de baterias. Os empresários defendem que a União Europeia tem de reduzir a dependência de importação e começar a extrair terras raras no continente. Para tal, há barreiras burocráticas que devem ser revistas, nomeadamente no licenciamento. A abertura de uma mina pode demorar facilmente até 20 anos, pelo menos entre 15 e 20 anos. A maior parte desse tempo tem a ver com a fase de licenciamento. Penso que, em particular, na Europa, há espaços para tornar o processo mais fácil, mais rápido. Sei que na União Europeia temos de lidar com 27 Estados-membros, com legislações mineiras ligeiramente diferentes. Mas a questão industrial também levanta desafios a nível social e ecológico. Para obter estas terras raras, as autoridades locais e os cidadãos estarão de ser ouvidos sobre como explorar estes recursos sem causar degradação ambiental.